O que foi eu? Tem mais moral do que eu. O amanteado que tem prena, não vota em chapa a dois. Quem Calixto ganha, é presidente por dois mandatos. Ninguém ganhou nada, conseguiu nada por Calixto. Outra coisa! O Grube Canet subiu na gestão de quem? Que Calixto, é meu livro, meu colega de profissão, mostrou muito bem. Agora, como político, ele fica... Diga aí, diga aí. Coelho de Calixto! Agora, se ele não tem visto antes, meu colega do BNR, mas como político, ele fica...